Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Toda sexta-feira pela manhã, servidores e funcionários da UFPR se reúnem no setor de ciências agrárias para realizar atividades ligadas ao cultivo de plantas, hortas, estufas e jardins. A Oficina Verde é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, e a Casa 4, Central de Atenção à Saúde da Universidade. Atividades manuais, como bordar, tricotar e estar em contato com o cultivo de plantas podem mudar a vida de quem já não encontra mais sentido para a existência. A Oficina Verde, promovida pela Casa 4, é um projeto terapêutico voltado para os pacientes atendidos pela Unidade de Referência de Apoio à Saúde Mental da UFPR. A Oficina Verde, ela consiste em trabalhos de horta, estufa, pomar e jardim. A princípio, nós estamos trabalhando com coquedamas, que é um método de plantio que não utiliza vasos. A ideia surgiu para que os funcionários e servidores, até alunos mesmo da universidade, eles tivessem um outro tipo de tratamento, que na verdade a nova psiquiatria, ela consiste em não só consultas e renovação de receitas, mas que a gente possa trabalhar com artesanatos e também com plantas. O projeto atende servidores e funcionários da universidade e tem por objetivo propor um novo modelo de cuidado em saúde mental, no qual as pessoas são acolhidas e envolvidas em projetos sociais, culturais e de trabalho a partir do contato com a natureza e de uma metodologia participativa em que todos aprendem em conjunto. Para mim tem sido muito gratificante, tem sido muito bom participar todas as sextas-feiras pela manhã, a gente se encontra aqui, eu comecei desde o início, então para mim tem sido uma terapia e um aprendizado também, junto com as demais. Tem sido um processo bom, porque a gente trabalha unidade uma com as outras, a gente partilha, desde o pão, desde o café, cada uma traz um prato, um doce, e a gente toma o nosso café e depois a gente vai fazer as terapias. Está sendo ótimo, Ana, está sendo ótimo por causa que eu, tanto o meu emocional fora do trabalho, como dentro do trabalho, estava muito abalado, sabe, estava passando por uma situação bem difícil, que eu estou na época de me aposentar e a tristeza de saber o que você enfrenta lá fora depois de 40 anos de serviço e esse projeto vale a pena, muito a pena. E a experiência que eu tenho, assim, que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para mim vir participar do projeto. A interação entre os participantes das oficinas, a ocupação útil do tempo e a valorização pessoal também são eixos que compõem o projeto e auxiliam no processo de reinserção social, recuperação do amor próprio e de amparo aos integrantes do grupo. É muito bom porque aqui a socialização entre as colegas, mesmo do Hospital de Clínicas, né, e da Universidade Federal no geral, que estão participando do projeto, está sendo, assim, um ganho enorme, assim, porque tem muitas que quando chegaram aqui nem sorriam, estavam muito entristecidas, né, com as suas dores, agora chegam aqui, conversam, sorriam, participam de tudo. Está sendo, assim, maravilhoso. Isso também é terapia, né, e para a gente sair daquela mesmice de só ficar tomando medicamentos, participando de sessões com psicólogo, eu acho que isso, assim, está sendo extremamente enriquecedor para todas as colegas. E eu tenho visto, assim, que todo mundo está se recuperando de uma maneira maravilhosa. Uma tese de doutorado feita por um servidor da UFPR e foi indicada ao prêmio CAPES como a melhor tese defendida em 2018. A tese foi o resultado da pesquisa do servidor técnico-administrativo Deunir Agostini, que trabalha no Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. Agora doutor em Química, Deunir desenvolveu dispositivos de análises químicas feitos com materiais de baixo custo. A inspiração inicial era simplificar os custos de algumas análises. Análises laboratoriais ou até análises de farmácia. Por exemplo, um teste de gravidez, teste de glicose para diabéticos. Então esse que era o foco principal. É tornar isso mais palpável para o público de uma forma mais simples. Porque pensando assim no final do projeto, ele tem em casa o dispositivo e ele mesmo fazer um teste inicial. Não substitui a análise num médico, depois numa avaliação mais detalhada. Mas num primeiro momento, um teste preliminar é fazer em casa. O primeiro protótipo custou apenas R$ 2,00 para ser desenvolvido. E a versão mais complexa, e que tem até conexão com o aplicativo de celular para apresentar resultados, custou pouco mais de R$ 150,00. Bem mais barato que os complexos equipamentos de um grande laboratório. Foi possível realizar mais de 200 detecções com o método, dentro de apenas uma hora. Mas o pesquisador explica que o dispositivo ainda oferece outras vantagens além do baixo custo. O projeto todo foram analisados nove compostos. Desses nove, cinco eram biomarcadores do corpo humano. E um desses cinco era justamente a glicose. E no caso aqui, a proposta era substituir essa questão de análise do sangue por um outro fluido corporal, que no caso era a lágrima. Porque tem estudos e tem correlação. Nível de glicose no sangue, nível de glicose na lágrima. Então, por que não usar a lágrima, que é menos invasivo do que o sangue? Tem uma desvantagem, ou uma limitação, melhor dizendo, de você usar a lágrima, que é a questão do volume coletado. Que é muito menor que o do sangue. Do sangue você pode tirar vários ml e levar para o equipamento. Então, outro ponto, você precisa ir de um equipamento adaptado para pequenos volumes. Que é o caso desse equipamento aqui. Você coloca uma gota da amostra aqui, ele já faz a detecção. Então, com uma gota de lágrima, você já conseguiria detectar. Tanto é que isso foi feito em dez voluntários e deu boas correlações com o sangue. O pesquisador já solicitou o registro da patente da invenção e agora procura aprimorar para tornar o produto comercializável. Então, o que o equipamento vai precisar? De sensores, que nesse caso são três grafites, conectados a um equipamento que permite fazer isso. No caso, o equipamento, que está aqui na parte de baixo, ele tem duas opções. Via USB, pode ir para o computador. E aí o próprio computador alimenta o sistema. Ou uma segunda possibilidade, que é a transmissão sem fio para Bluetooth. E aí tem duas baterias 9V para eliminar a parte de alimentação elétrica. O sistema em si, ele funciona com água. Então, aqui você adiciona o líquido. Pelo fenômeno da característica do fio, o fio vai transportar esse líquido aqui para os eletrodos e depois, da análise feita, ele vai jogar para o descarte. E aí já está pronto para a próxima medida. Produzir e compartilhar vídeos de estudantes, relações de abuso verbal ou físico por parte de professores e entre os alunos. Várias formas de relacionamento e tratamento no ambiente escolar expõem violência cotidiana que tantas vezes é silenciada. Chamar atenção para situações de assédio nesse ambiente escolar, em especial entre os jovens, é o objetivo de uma campanha lançada pelo PET Psicologia. Através de vídeos curtos, os estudantes recriaram algumas situações embaraçosas como forma de chamar atenção para casos de violência. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje a professora Alessandra Bianchi, do Departamento de Psicologia e coordenadora do grupo PET. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. E então, para começar, como é que vocês chegaram nesse tema de assédio? É muito importante debater esse tema? Isso é muito urgente agora? Sim, nós chegamos nesse tema de assédio a partir de um estudo inicial sobre bullying nas escolas. E aí acabou emergindo no próprio grupo discussões e lembranças dos alunos que compunham de situações que caracterizavam mais assédio. E tanto entre colegas, como assédio vindo de professores. E o que chamou muita atenção naquele momento do grupo foi que as pessoas diziam que elas só reconheceram que aquelas situações eram situações de assédio quando elas já estavam na universidade. Que elas sofreram, elas se sentiam constrangidas, mas elas não entendiam o que estava acontecendo. E por isso nós resolvemos iniciar esse projeto, então, como uma forma de alertar meninas a partir dos 12 anos de que essas coisas que causam desconforto, na realidade, elas têm um nome. O nome disso é assédio e elas precisam procurar a ajuda de alguém. E quais são essas situações, professora? E elas são muito comuns, assim, no ambiente escolar? Infelizmente, elas são mais comuns do que a gente gostaria. E eu convido as pessoas que estão nos assistindo a perguntarem para adolescentes que circulam no ambiente que elas circulam para ver quanto isso acontece. Então, são situações, desde o tipo de situação de professor passando a mão em alguma parte do corpo, de professor sentando a aluna no colo, de meninos tirando foto das meninas em posições que depois acabam se tornando constrangedoras nessas fotos, de namorados forçando a barra para que as meninas mantenham relações sexuais. Então, são várias situações em vários ambientes. Até mesmo nas casas, muitas vezes, um pai assediando as amigas das filhas. Essas situações que, às vezes, a gente não imagina que elas estão acontecendo e elas estão aí, fazem parte do nosso cotidiano. E vocês selecionaram alguns temas para a produção desses vídeos. Como é que foi essa seleção e a produção mesmo dos vídeos da campanha? Primeiro, nós fizemos um levantamento de que temas eram mais recorrentes nesse contexto de adolescência. A partir disso, nós começamos a trabalhar em como contar, falar sobre esses temas de forma que fossem vídeos curtos, que pudessem ser facilmente distribuídos nas redes sociais e que não tivesse nenhum problema de censura devido à idade das adolescentes para os quais eles eram dirigidos. Então, inclusive, nós chegamos a discutir os roteiros, os vídeos, com uma promotora do Ministério Público Estadual. Nós também fizemos várias discussões entre nós do que mostrar, do que não mostrar, do que poderia se deixar para ser inferido pelas adolescentes. E, depois disso, nós saímos em busca de voluntários que nos ajudassem a fazer o papel dessas pessoas, os assediadores, as adolescentes assediadas, porque o projeto já estava previsto no nosso planejamento, já tinha sido aprovado. Ou seja, o PET sempre faz projetos que precisam ser aprovados no âmbito do MEC. E, a partir disso, então, se chegou nesse produto final. E agora essa campanha vai começar a ser veiculada, né? Onde é que vocês pretendem chegar com esse projeto? Ah, a gente só quer chegar no Brasil todo. Então, a ideia é realmente fazer o projeto, fazer os vídeos circularem, de tal forma que meninas de todos os lugares do Brasil possam ter acesso a ele, possam entender quando elas estiverem numa situação de assédio, possam pedir ajuda. E mais, porque se outras pessoas entendem isso e veem os vídeos, elas conseguem responder mais facilmente ao pedido de ajuda. Você consegue olhar para aquela menina e dizer, não, não é coisa da cabeça dela, ela se sentiu constrangida e eu preciso ajudar ela. Legal, professora. Parabéns pelo projeto e muito obrigada aqui pela tua presença no UFPR Notícias. Muito obrigada. E se você quiser saber mais, a partir dessa semana, os vídeos do projeto na nossa grade de programação, eles vão estar disponíveis, e também nas nossas redes sociais. Lembrando que para saber mais informações ou encaminhar denúncias, você pode utilizar o endereço humanizarredes.gov.br barra ouvidoria traço online. E a semana começou com sol. Mas será que a temperatura permanece lá em cima? Vamos conferir agora a previsão do CIMEPAR. A semana começa com muito calor e tempo seco por todo o Paraná. Em Toledo, a mínima é de 20 e máxima de 33 graus. Em Matinhos, a mínima é de 18 graus e máxima de 30. Uma frente fria se inicia na quarta-feira e traz chuvas na maior parte do estado, exceto a região norte. Em Curitiba, a mínima é de 16 e máxima de 29 graus. Em Pontal do Paraná, a máxima fica nos 23 e mínima de 18 graus. A quinta-feira segue instável, com chances de tempestade em alguns pontos. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 20 e máxima de 35 graus. Em Palutina, a mínima é de 21 e máxima de 36 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto